Pensar em você Virou obsessão Fere o sentimento Que dá em meu coração Luto só por causa De um amor bandido De querer amar E não ser correspondido Eu parei de brincar Eu parei de correr Deixei meu cavalo Bom adoecer A minha vida Era correr vaquejada Ontem eu era um ei Hoje eu não sou nada Vamos ver Oi Bora raqueiro se balançar meu menino Ao pegar limão Eu larguei de mão Deixei meus colegas e a profissão Tudo só por causa de um amor bandido De querer mas não ser correspondido Coral raqueiro Eu falo pra aqueles que vivem de raqueirada Que são cabralos Que tocam qualquer parada Não toque seu cavalo Nem a profissão Não sejam enganados Têm o próprio coração Eu falo pra aqueles que vivem de raqueirada Que são pegadores Que tocam qualquer parada Não toque seu cavalo Não toque seu cavalo Nem a profissão Não sejam enganados Têm o próprio coração Aí nesse momento Correio pela na pista Pra ser apresentado Tiago Juiz Que se apresenta agora É a Fera Juizão Vai com Deus nego Eu parei de brincar Eu parei de correr Puxei meu cavalo Com adoecer A minha vida Era correr vaquejada Ontem eu era um ei Hoje eu não sou nada Oi Mas peguei de mão Carguei de mão Deixei meus colegas E a profissão Tô tudo só por causa De um amor bandido De querer amar E não sei correspondido Troca a tampa, meu raquei! Esse é o Wesley, rapaz! É rica, rapaz! Ô mandri! Traz mais outra, minha mãe! Bora, raquei!